Foram grandes confrontos, vitórias e comemorações. E domingo, chegou a hora de escrever o último capítulo desta história. Grande final da Liga Nacional de Futsal 2020. No primeiro jogo em São Paulo, tudo igual. E agora é decisão pra ver quem leva a taça. Magnus Futsal e Corinthians. Ao vivo, uma da tarde. O caminho do título passa por aqui, na TV Brasil.